O sorteio da primeira eliminatória da Taça de Portugal de futsal feminino. Miguel Albuquerque ficou satisfeito com a passagem automática, apesar de explicar que esta é uma fase muito precoce, ainda com 71 equipas, onde não competem equipas do Campeonato Nacional. Foi bom. Automaticamente, grande-nos a passagem à segunda eliminatória, mas isto ainda é uma fase muito precoce desta competição. Estão 72 clubes ainda em sorteio e ainda nem sequer entraram os clubes respeitantes ao Campeonato Nacional. Portanto, acaba por ser ainda uma fase muito precoce, que, de todas as formas, garante-nos diretamente o acesso à segunda eliminatória. Na época passada, o Sporting ficou a uma eliminatória do acesso à Final Four. Para esta nova temporada, o objetivo é estar nas quatro melhores equipas e assim continuar o processo de afirmação do futsal feminino no panorama desportivo. O Sporting está ainda no seu processo de afirmação naquilo que é o futsal feminino. Queremos fazer do futsal feminino aquilo que fizemos ao longo destes anos do futsal masculino, que é dominar o panorama do futsal em Portugal. Conseguimos o fazer no masculino e agora trabalhamos também para que o consigamos fazer no feminino. O ano passado ficámos a uma eliminatória do acesso da Final Four e esse é, de facto, o nosso grande objetivo este ano, que é conseguirmos marcar presença nas quatro melhores equipas, nas quatro equipas que se apuram para a Final Four desta competição. Nós temos aquela secreta esperança de conseguirmos um dia, e espero que seja este ano, chegarmos à Final Four da Taça de Portugal masculina e feminina, que são as duas disputadas no mesmo fim de semana, no mesmo pavilhão. Seria engraçado o Sporting conseguir estar nessas duas Final Fours e, se possível, vencer as duas. Um sorteio com 12 séries, tal como a equipa leonina, o Carnido e o Miratejo, da Série 9, também garantiram a presença na segunda eliminatória desta prova por isenção. Do grupo, resultaram partidas entre o Vitória Santarém e o Carreirense e o Olivais, que vai receber o União Sousel. O Sporting vai ter de esperar pelos resultados da primeira eliminatória, que se vai disputar no dia 26 de outubro, para conhecer o adversário que vai ter pela... E aí Obrigado por assistir.